A noite a gente ia andar mais fácil, já percebemos? Eu acho que a gente fica preto. A gente fica vendo o mato, fica vendo a paisagem, é nada. O patide. Precisava alguém que cantasse na turma aí. Eu não tenho voz pra cantar, mas podia cantar. Lá vem o pato, pata, aqui pata, colá. Lá vem o pato. É, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.